Hoje eu trago para vocês um vídeo extra com uma palestra do Ernesto Bono, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. E a gente conseguiu um material raro aí, é uma palestra na íntegra do pesquisador gaúcho Ernesto Bono, onde ele trata alguns aspectos da ufologia. O tema da palestra dele é Ufologia, uma revolução do conhecimento. Ele fala de várias coisas ali, está bem interessante. E essa palestra ele ministrou no período ali de 3 a 6 de setembro de 1988, durante o 4º CIUFO, que era o Congresso Internacional de Ufologia, que foi realizado pelo CISNE, da pesquisadora Irene Grant, falecida pesquisadora ufóloga carioca Irene Grant. E durante esse evento ele participou juntamente com outros ufólogos ali brasileiros e internacionais. Então está imperdível essa palestra aí que nós resgatamos, vocês vão ver ela na íntegra. Eu estou curioso para saber se você gosta desses vídeos extras que eventualmente a gente traz aqui no canal. Se você gosta, deixa nos comentários aí, porque depois eu vou estar lendo os seus comentários, e dê alguma sugestão também de tema, de coisas que você acha que é interessante a gente estar abordando aqui no canal Enigmas e Mistérios. E aproveita, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, depois deixa o seu like aí se gostar desse vídeo, e compartilha doidado com os seus amigos. Então, sem mais delongas, vamos ver essa interessante palestra. A Micobe, o tema da ufologia, uma revolução, uma revolução do conhecimento. É, a ufologia efetivamente está provocando uma revolução na nossa maneira de conhecer. Ou seja, os fatos ufológicos, que são fatos, sem qualquer dúvida, estão, digamos assim, alterando todos os nossos padrões de entendimento e de compreensão racional. Bem, o que quero dizer com isso? Quero dizer que a nossa maneira de ver o mundo, até bem pouco tempo, por causa da presença destes objetos ou destes fatos estranhos, está mudando. E vai mudar. Principalmente para aqueles que, de certa maneira, vão buscar ou vão querer se abrir para estas novas ocorrências. estes novos fenômenos. Então, antes de eu discorrer, fazer um discurso em cima de novos enfoques da teoria do conhecimento e ufologia, vou citar uns casos, umas casuísticas habituais. Por exemplo, lá no sul, eu sou de Porto Alegre, lá numa cidade chamada Taquari, lá no Rio Grande do Sul, sem se saber como, estão acontecendo fenômenos que poderiam ser enquadrados como fenômenos ufológicos ou fenômenos marianos, como quiserem. Bem, rapidamente, o que está acontecendo? Aparentemente, o sol no céu, para todas aquelas pessoas presentes, está tendo uma conduta estranha, impossível de ter, pelo mínimo em termos astronômicos e geográficos. E, no entretanto, está tendo. Isto é, desde março deste ano, crianças juraram de estar vendo, digamos assim, uma Nossa Senhora numa árvore. E foram atraindo seres, pessoas curiosas. E, com esta presença destas pessoas, mães, destas crianças, a árvore começou a pingar, a chorar. E o céu começou a apresentar fenômenos estranhos. Diriam assim, bem, delírio coletivo poderia ser. Delírio coletivo. Por que não? Psiquiatra diria, delírio coletivo. Mas um delírio coletivo que fica fotografado, aí já fica um pouco difícil. Bom, eu cito esse pálido exemplo, só para vocês verem como a nossa maneira habitual, a nossa maneira habitual de conhecer, diria, é impossível que o sol no céu tenha condutas estranhas. E se o sol passa a ter condutas estranhas, não é porque ele vai ter condutas estranhas. E sim, porque o indivíduo que está enxergando está delirando. Bom, estaria delirando se fosse um, se fosse dois, mas não quinhentas pessoas assistindo a mesma coisa. O que tem acontecido nesse céu diversas vezes? E fenômenos idênticos que aconteceram em Fátima. O sol de um passa a ficar três. começa a girar sobre si mesmo. Muda de cor, fica verde, azul, vermelho. Avança, recua, dança. Quer dizer, balanceia. Ora, tudo isso faz entrar um disco voador, que é exatamente a conduta de certos UFOs. Mas o curioso, não há UFO, há apenas o globo solar que de repente vira UFO, ou vira três UFO. E estas coisas estão acontecendo. E estão acontecendo também na Iugoslávia. Aconteceram em Fátima em 1905, 1910. O que é isso? Isso provavelmente está sugerindo que os fatos, as ocorrências insólitas, vão muito mais além do que a nossa habitual maneira de conhecer, bonitinha e quadradinha, bem comportadinha. Então, algum defeito deve existir em nós mesmos, seres observadores, e não nas coisas em si. Eu citei esse exemplo. Cito outro. Por exemplo, em dezembro de 1987, não cito o dia, nem cito o comandante do avião para não comprometê-lo. Mas, em dezembro de 1987, um determinado Boeing 707, da Varig, saiu do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, dirigindo-se aos estados do Nordeste. E era três horas da madrugada. Ele atingiu, saiu às três horas da madrugada, atingiu os nove mil e tantos metros habituais que os aviões atingem. E, lá por volta das quatro horas da madrugada, por cima do estado da Bahia, apareceu no radar uma imagem gigantesca. De um objeto gigantesco. Naturalmente, o comandante achou que fosse um pane do radar. achou que fosse uma bobagem coletiva dele e dos demais. E tentou descartar estas probabilidades. Mas, não, a imagem se manteve persistente. A imagem tinha, na tela do radar, 15 milhas náuticas. que equivale a 27,8 quilômetros. Ou seja, era um objeto, sim. O avião, inclusive, tentando, o comandante tentando desfazer a possível ilusão, fez manobra com o avião para ver se não era uma nuvem, o cúmulo nimbus, que são nuvens altíssimas, com cristais de gelo, fez manobras para ver se não era uma nuvem. Se não saía de foco com a manobra do avião, aí era uma nuvem. Mas, não, o objeto se manteve constante. Ao contrário, até começou a ter manobras inteligentes. Sempre acompanhou o avião durante uma hora, e tanto a 60 milhas de distância do avião. Aí o comandante começou a fazer irradiações mentais. Ele não se comunicou com a sindacta de Brasília, porque não queria se comprometer. A sindacta de Brasília, por sua vez, também não comunicou nada. Como sempre. Então, ele não se comunicou nem com a sindacta, nem a sindacta comunicou nada a ele. Ele simplesmente ficou observando aquele objeto, e aí tentou começar a fazer uma comunicação telepática com o tal de objeto. E tentava se aproximar para vê-lo visualmente, além do radar. Mas o objeto não deixava. Em resposta à comunicação telepática, o objeto, quando ele se aproximava a 30 milhas ou a 28 milhas, o objeto dava um salto instantâneo de 30 a 50 milhas, ou seja, refazendo a distância de 60 a 80 milhas. E isso foi fazendo durante uma hora e tanto e manteve-se constante. Em suma, o pobre do comandante e a tripulação ficaram assim, extremamente assustados, emocionados, porque tentaram, eles tentaram ser racionais, tentaram dizer que estavam delirando, que o objeto está, que o radar estava com defeitos, que aquilo não era normal. E, no entretanto, tudo, tudo provou que era um objeto material, provavelmente uma plataforma, ou quem sabe um charuto voador, de nada menos, nada mais de 27 quilômetros. Em 76, outro, o comandante João Carlo Braga disse ter visto em cima, dirigindo um boi, disse ter visto em cima da cidade de Lisboa, lá por volta das 5 da madrugada, um disco voador do tamanho de 5 boi. Um pouco menor, é claro, né? Bom, isso, inclusive, o professor de Miguil, ontem, falou da presença de objetos voadores não identificados de tamanho gigantesco. Aqui, por exemplo, o doutor Arris cita um ter sido visto sobrevoando a superfície da Lua, com 250 milhas de tamanho. 250 milhas, uma milha é 1.700 e tantos quilômetros, e pode imaginar que gigantes. Bom, são pequenos exemplos que eu citei por citar, mas a problemática é exatamente a nossa maneira de ver, de perceber. eu disse que os ovni ou os ufos estão revolucionando a nossa maneira de conhecer a vida, o mundo. Estão alterando, alterando todos os nossos padrões. E, claro, por causa disso mesmo, de certo modo, a ciência acadêmica tenta resistir dizendo que eles não existem. Por quê? Porque se tivesse que admitir a sua presença irrefutável, incontestável, muitas vacas sagradas e sacramentadas na ciência, isto é, leis, teriam que ser questionadas ou, quem sabe, postas de lado. Mas, para não fazer isso, prefere-se, então, dizer não ao óbvio, evidente, que são estes disco voadores, essas coisas incríveis, manter a nossa velha mania de conhecer, provavelmente completamente errada, e deixar assim como tudo está. Nós, nós, nós ocidentais, principalmente nós ocidentais, porque no Oriente existe uma forma de enxergar e de ver as coisas um pouco diferente, nós ocidentais, temos uma forma de conhecer muito prejudicial, criada por Aristóteles, e definitivamente embasada e assentada por Descartes. que forma de enxergar, de ver e conhecer é essa? É uma forma que nós acreditamos válida, e no entretanto, possivelmente, ela está nos enganando. Por exemplo, todos nós, todos nós acreditamos piamente que os nossos órgãos sensoriais captam as coisas tais e quais, e que estas coisas são tornadas conscientes no cérebro, e que há uma separatividade entre sujeito de um lado e objeto do outro, e que as coisas são materiais. No entretanto, essa possibilidade não passa de uma possibilidade que ficou que ficou sacramentada e assentada como tal gratuitamente. Ou seja, é possível que não haja diferença nenhuma entre sujeito de um lado e objeto do outro. Primeiro. Segundo, é possível que isto de dizer que há uma pessoa que pensa de um lado e há uma coisa que pode ser conhecida do outro também não seja verdadeiro. Terceiro, é possível que as coisas não sejam materiais de um lado e há anímica e alma do outro. Quarto, é possível que não haja nem espaço nem tempo receptáculos universais esses dentro dos quais as coisas caberiam e entre as quais estaria o homem que passaria a conhecer estas coisas. É, o assunto está um pouco difícil, estou sentindo. Mas, infelizmente, eles estão, vieram, de certa maneira, eles vieram arrebentar com esses nossos esquemas. Cuidado, quando disse que vieram arrebentar esses nossos esquemas, eu quero dizer que eles vieram alterar velhos preconceitos, velhos condicionamentos mentais que nós temos dentro de nós e, quem sabe, nós passemos ou passássemos a enxergar a vida de outro modo. Porque é possível que eles, eles, ETs, Ufonautas, seja lá o que for, tenham uma maneira de conhecer, de pensar e de sentir diferente da nossa. E nós tenhamos uma forma de pensar e conhecer precária e defeituosa. Daí, por que a ufologia se nos apresenta tão insólita, tão conturbadora, tão imprevisível, porque ela não se acomoda dentro dos nossos padrões de pensar e conhecer, que não são absolutamente verdadeiro, únicos, e definitivos, nós, possivelmente, teremos outra forma de pensar e conhecer que não a utilizamos. Porque ninguém nos ensinou a utilizar, ninguém nos alertou. E, de alguma forma, se estes ufos fazem parte da vida e são vida, estão tentando, então, nos mostrar outra faceta da vida. Um ufólogo, o que é um ufólogo verdadeiro e sincero? É um fofoqueiro que fica catando coisas, fica vasculhando o desconhecido, o insólito e fica por isso mesmo? ou quem sabe é um cientista que sai com medidas e padrões para medir o desconhecido? Não, um verdadeiro, um verdadeiro ufólogo é um ser sincero que se depara com o desconhecido e tenta enfocar, abranger esse desconhecido com os seus velhos conhecimentos, mas, de repente, se dá conta que seus conhecimentos não valem nada, não traduzem nada, não alcançam nada. E, se ele for um indivíduo sincero, além de ser um investigador, ufólogo, além de ser um investigador, ele torna-se filósofo e reflexivo. E, tornando-se filósofo e reflexivo, ele passa a descobrir em si próprio novas maneiras de entender o problema ufológico e o problema da própria vida. Quantos e quantos bons ufólogos aqui mesmo dentro do Brasil tiveram que modificar todo um catatal de ideias, de conceitos e de modelos e representações e preconceitos que eles tinham a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito do universo, a respeito de uma porção de coisa. Os mais honestos, os verdadeiramente honestos, hoje em dia, sequer se permitem mais aceitar aquelas velhas coisas que receberam nas escolas e que acreditaram copiamente serem definitivamente verdadeiras. Vejam bem, se eu citei aquele exemplo do sol, vocês poderiam jurar de pé junto? Não, essa babaquice que você contou lá de Itacoari, do Rio Grande do Sul, essa é uma babaquice, é uma babaquice que aconteceu para 500 pessoas iludidas, fanáticas, influenciadas por coisas religiosas. O sol continua sendo o mesmo, o sol não virou, não girou, não se aproximou, não dançou, não fez nada. E por que não fez? Por que não admitir possivelmente o contrário também? Quem foi que disse ou quem pode nos garantir que o modelo científico de universo é absolutamente certo? Quem pode nos garantir que o sistema solar imposto por Copérnico e Galileu é absolutamente definitivo? Porque não poderia, sabe Deus, como? Mudar. Não mais com essa historieta de sol central, terra central, não, não. Quem sabe não seja nada disso? Quem sabe seja outra coisa? Busque entender, eu estou questionando a nossa capacidade de conhecer. e se a nossa capacidade de conhecer não é essa que sempre acreditamos fosse definitiva e verdadeira e se ela pode ser outra coisa a mais, as coisas que conhecemos também podem ser outra coisa a mais. Porque está dito que existe mais mente adiante de nós do que matéria. E os livros sagrados, os grandes livros de todos os tempos, sempre alertaram que tudo era bem muito mais mental do que propriamente material e espiritual ou material e anímico. E olha bem, gente, se suponhamos que tudo fosse ou que tudo seja mental, e se for tudo mental, como aliás parece ser, então haverá uma interdependência entre sujeito de um lado e objeto do outro. Tudo que acontece com um sujeito aqui, acontecerá lá adiante com o objeto, porque a base de ambos é a mente. Estas lições, minha gente, quem as dava eram os mestres do Oriente. Eles sempre jamais se permitiram a dizer que as coisas eram físicas ou absolutamente materiais diante de nós. Eles sempre salientaram que elas poderiam ser quanto muito psicofísica, interdependentes, interdependentes. Então, vocês vejam bem, aqui está havendo uma nova sugestão, uma nova possibilidade de enxergar a vida, de enxergar as coisas. E eu devo dizer a vocês que, para mim, os discovoadores, independente daquelas condutas boas e más que eles possam ter, de certo modo, eles estão tentando, eles estão tentando modificar a nossa maneira de ver, de conviver, de sentir. Outra coisa a mais, sem querer dar uma aula de moral. Vejam bem, por que que o homem sofre tanto e faz sofrer tanto? É porque ele pensa mal, conhece pessimamente mal e, em consequência do seu mal conhecer, depois atua. quando é que nós movemos um dedo ou fazemos alguma coisa? Só depois de conhecer. E quem nos garante que esta maneira de conhecer habitual ao homem é uma maneira válida ou boa? Não poderia, sem que nós achássemos que fosse, não poderia ser uma forma criminosa de agir. então, vejam bem, um conhecimento inadequado pode tranquilamente desencadear uma ação inadequada. E é possível que estes seres que dirigem estes aparelhos estranhos saibam destas coisas. E então, como eles não querem interferir em massa, não querem nos subjugar, não querem nos modificar a força, estão tentando de alguma maneira, indiretamente, alterar o nosso padrão de conhecer para que nós alteremos de certa maneira o nosso mundo, para que também alteremos a nossa conduta. Olha, eu vou citar um exemplo de padrão de conhecer e de conduta. Você sabe, se lembra muito bem, existia o mundo da Idade Média, 1500, 1550, ou 1500, 1400. O mundo da Idade Média era aquele mundo europeu, do cidadão branco, aquela mentalidade católica, bíblica, aquela mentalidade preconceituosa, fanática, que tinha suas ideias sobre o mundo, tinha suas ideias sobre a conduta humana, sobre o entendimento. bom, esta civilização fez o que fez, ampliou os seus horizontes, criou uns navios especiais e, aparentemente, descobriu um mundo à parte da Europa, um mundo à parte da civilização cristã, que era a Europa aqui, dos maias, dos aztecas, dos incas. e que foi que houve? O civilizadíssimo homem cristão ocidental chegou na América e que fez uma catástrofe provocada por quê? Por causa de uma maneira porca de conhecer e de pensar e, consequentemente, uma maneira velhaca de agir. Porque nós agimos em conformidade ao que pensamos e conhecemos. E não pensem não que aqueles conquistadores brancos, os pisaros, os cortês, não digo o Colombo, que não teve nada que ver com o peixe, não diga não que os pisaros e os cortês e os aventureiros que estavam junto eram um homem criminoso, não, eram um homem justíssimo, cristianíssimos, boníssimos, perfeitíssimo, e mataram dentro da melhor das justiças. Este horror, gente, aconteceu. Aconteceu. Em pouco tempo, estes homens civilizadíssimos acabaram com impérios, acabaram com humanidades. E o que que o homem atualmente está tentando fazer? Está querendo, de certa maneira, ampliar seus horizontes. Está querendo, de certa maneira, conquistar o espaço, chegar a outros planetas, a outras maneiras de viver. E se algo não for feito, este fenômeno de bizarro e cortês poderá se repetir. Ouvi e continuo havendo. Porque você diria assim, mas por que que eles não interferem no nosso meio? porque eles não interferem em bloco? Porque não buscam ajudar o homem? Porque não modifica o homem? Mas vejam bem, mas esse é o nosso modelo de agir. Essa nossa mania de agir ajuda a ajudar a muque, ajudar a força. Mas desde quando ajudar a força significa ajudar? Isso é a mesma coisa que violentar. E eles provavelmente estão tentando evitar este auxílio forçado. Mas o que se sabe aí é que de certa maneira os governos em geral não querem que este fenômeno aumente de importância ou aumente de valor informativo. Porque eles, estes governos sabem que no momento que estes discos voadores ou estes UFOs passarem a ter o significado verdadeiro que lhe cabe e todo mundo tomar conhecimento disso muitas coisas neste mundo vão se modificar. Mas não há interesse grosso modo falando não há interesse que as coisas se modifiquem. há muitos interesses sujos em jogo. É preciso defender as velhas religiões. É preciso defender as velhas escolas. É preciso defender as velhas manias de governar e oprimir. É preciso defender as velhas manias de ensinar e condicionar. É preciso defender os lucros os altos lucros provindo da exploração de fontes de energias poluidoras. Tem muitos interesses em jogos. Então todos esses interesses não querem de certo modo que a ufologia adquira ou conquiste aquela faceta que deveria ter conquistado já. Então qual é a outra alternativa que resta a estes ufonautas se não influenciar indiretamente. Ou seja dar provocar fenômenos e mais fenômenos a partir dos quais a pessoa observadora deixa de ser aquela velha pessoa condicionada e malpensante que sempre foi. Então vejam bem no momento que dentro de nós se der a revolução perceptual ou seja se der uma modificação em nossa maneira de conhecer a partir deste mesmo momento os discovoadores passarão a fazer parte de nossa maneira de viver porque não vejam bem eles provavelmente sempre fizeram mas nós não os enxergamos não os enxergamos não porque não estejam na nossa frente é porque nós estamos bloqueados nós somos bloqueados nós vejam bem nós só podemos reconhecer aquilo que previamente engavetamos na cabeça aquilo que não está engavetado na nossa cabecinha nós não reconhecemos lá fora mas a vida não é somente isso a vida é muito mais a vida é um sentir constante e renovado a vida é uma eterna surpresa sim pode ser de coisas boas geralmente pode ser também de coisas ruins mas a essência da vida é a surpresa em nós mas desgraçadamente dentro de nós nós temos uma maquininha condicionante que nos faz ver as coisas sempre do mesmo prisma sempre da mesma forma é o famigerado nosso viver cotidiano que nos leva da infância para uma juventude de uma juventude para uma maturidade e de uma maturidade para a morte mas será vejam bem a morte será que havendo uma transformação dentro de nós dentro de nós este problema de maturidade decadência e morte não se alteraria também uns dois mil anos depois veio um Descartes da vida e fez a maior burrada que podia ter se feito muito propícia e muito útil a ciência por sinal declarando que havia uma realidade separada do homem chamada realidade extensa ou realidade material e que havia uma realidade mental que podia tranquilamente enfocar esta realidade material mas não é verdade não existe essa separatividade entre sujeito e objeto não existe não existe essa essa absoluta diferença entre uma coisa e outra e na física quântica ondulatória que é um ramo avançadíssimo da ciência já se descobriu que tudo aquilo que o cientista que o físico quântico sabe conhece agora se projeta naquilo que ele está enxergando lá adiante nas suas sub 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 partículas atômicas ou seja num campo especialíssimo do conhecimento humano essa inter-relação sujeito objeto está se fazendo presente mas em outras coisas aparentemente não no entretanto é preciso que se façam presentes disco voadores para que alertem cuidado se você já viram na física quântica ondulatória que aquilo que o sujeito pensa se projeta naquilo que ele pensou não é o mesmo também acontecerá com o sujeito aqui olhando a sua objetividade lá adiante então são os disco voadores que de certa maneira tem que nos chamar a atenção não que eles vejam bem não que eles não que eles estejam talvez totalmente inserido nessa maneira monista ou não dual de enxergar talvez eles tenham as suas precariedades seus defeitos também agora uma coisa parece certa eles estão muito mais muito muito mais à vontade e livre do que nós com máquina ou sem máquinas eles se nos apresentam com máquinas mas são máquinas que são verdadeira magia quem já viu as projeções feitas pelos slides as condutas deles são imprevisíveis surpreendentes coisa que máquina não pode fazer a máquina deles faz por quê? porque deve ter alguma coisa especial que identifica o ufonauta com a própria máquina se máquina pode ser chamada no entretanto as nossas máquinas parecem ser um bocado lerdas e parecem ser assim provocadoras de acidentes e ainda mais essa nossa máquina corporal é muito mais lerda ainda mas por quê? é por causa dessa separatividade por causa dessa distinção dessa diferenciação descabida que não existe bem eu sei que o que eu estou dizendo é loucura pode parecer loucura mas é o tema o tema da ufologia que me ousa que me leva a dizer as coisas desse tipo não que não que esteja fazendo que esteja fazendo como se diz propaganda a favor afinal de contas não ganho nada da parte deles ao contrário poderia até ganhar incômodos da parte dos poderosos daqui mas é que o fato o fato da ufologia tão extraordinário tão fora de série tão soberbo tão vamos dizer mental tão espiritual tão magicamente material também porque não que não se pode calar diante do fenômeno o fenômeno é muito mais do que fenômeno não é fenômeno o problema ovni é assombro é nítida e claramente assombro e os mestres orientais diziam abandona tua lógica a razão aposenta e depara-te com o assombro com a tua mente vazia e a propósito disso vejam bem o que que dizia um chuanzé dois mil e trezentos anos atrás rapidamente viu dizia assim ó amigo seja aparentemente passivo como um espelho o sábio de verdade utiliza sua mente como um espelho se a mente permanecer passivamente em seu lugar e devolver sem escamoteios e trapaças o que receber ela não perderá o seu centro ou a sua pureza original e tampouco se personificará à toa e graças a isso meu amigo se permanecer seres passivo feito um espelho poderás vencer as coisas sem feri-las e conquistá-las sem deformá-las cuidado ele não está dizendo que nós fiquemos passivo não está dizendo que utilizemos a nossa mente adequadamente porque a mente em nós é fonte de vida é a partir dela que a vida brota eclode e se expande e a partir e depois esta mesma vida retorna e ela então tem que sair de nós tal e qual e retornar tal e qual e assim sempre numa eterna surpresa numa eterna maravilha mas nós não fazemos isso nós não fazemos isso possivelmente as crianças façam se mantenham nessa pureza mas o adulto não o adulto não deixa que a vida ecloda de dentro para fora o adulto se enche de preconceito de prejuízos de bobagens mentais que o levam a que conheça e a que pense sempre da mesma maneira e segundo o adulto recebe o que vem de fora para dentro e segura não deixa fluir não deixa passar não se permite que venham outras coisas fica nunca o adulto fica sendo um coletor de velharias e por isso que o mundo desta pessoa adulta se transforma num cemitério cheio de coisas inúteis e por isso que também neste nosso tempo a partir de 1947 uma coisa estranha diferente aconteceu no céu que começou a abalar as nossas estruturas vejam assim para fechar o que eu estou dizendo a cabeça do homem não esta cabeça do sábio chinês mas esta cabeça nossa não faz outra coisa se não levantar muralhas e construir fortalezas ao seu redor o homem um verdadeiro construtor de campo de concentração introduz a pretensa ordem conveniente das coisas e assassina a vida e não satisfeito com isso cria barreiras cria as paredes e mais paredes para que nada de fora diferente penetre e nada de dentro escape para fora e com essa maneira porca de pensar essa maldita mania miserável de agir ele chegou na bomba atômica na bomba de hidrogênio e o que devem ter feito estas bombas atômicas provavelmente entre outras coisas além de prejudicar o homem terrivelmente devem quem sabe ter aberto brechas buracos nestas paredes que o homem construiu durante tanto tempo de dogmas de tanto tempo de intolerância e tendo aberto o buraco nestas paredes o insólito penetrou de fora para dentro tentando quem sabe vigiar o homem quem sabe ajudar o homem quem sabe castigar o homem mas o fato é isso que o insólito o desconhecido depois da deflagração da bomba bomba A e bomba H começou a penetrar no nosso meio como nunca antes tinha penetrado e pelo tanto tempo que eles estão aí sem ter nos prejudicado tanto parece que eles não tem mais intenções ou não querem digamos assim nos prejudicar sobremaneira ou muito fortemente mas de qualquer modo modificação na nossa cabeça na nossa maneira de pensar na nossa maneira de sentir e na nossa maneira de agir eles estão querendo alcançar ou estão querendo suscitar e vejam bem eu posso dizer isso quem me ouvi me ouvisse falar o que eu te disse agora dez anos atrás me pegava e me botava lá no hospício São Pedro lá de Porto Alegre no entretanto hoje acredito que alguns possam ter ser suficientemente tolerante dizer bom ele tem algumas razões mas as coisas a meu entender eu quiser veja bem eu quiser dar pra vocês ah eu descobri os segredos ah eu tenho sei de onde que eles provém sei o que que eles querem mas seria estúpido dizer uma coisa dessa porque qualquer que disser é assim eles tem uma capacidade extraordinária de pronto já mudou já não é mais assim todo aquele que diz ah descobri não descobriu nada ah agora entendi não entendeu nada mas o erro não está nesta constante mutação das coisas o erro está na nossa pretensão de entender as coisas sempre da mesma maneira para depois tirar proveito ou então rechaçar porque essa é a nossa maldita mania essa nossa maldita mania de conhecer errada também só visa isso conhecer as coisas sempre de uma determinada maneira para ou tirar proveito utilizá-las pragmática e mesquinhamente ou então se é perigosa afastá-la e os discos voadores não tem se deixado manipular deste modo não se deixam tirar proveito não se deixam manipular são o que são fazem o que fazem são talvez uma locomotiva cósmica sempre andando e não querem que o homem se torne um Himalai estático sempre parado que com o pensamento queira acompanhar a locomotiva não não podes transforma em locomotiva e anda como ela e entenderá essas coisas é isso que nós temos que fazer aliás teríamos que fazer é isso que possivelmente acontecerá com a nossa cabeça ela deixará de ser uma máquina fotográfica de estatizar tornar as coisas estáticas mortas a nossa mente terá que tornar-se dinâmica renovada renovadora como a própria vida é como os próprios discos voadores parecem ser e como talvez estes tripulantes de disco voadores sejam eu peço desculpa se escandalizei alguém ou se disse algumas besteiras mas saiu saiu do coração então